Eu tive a oportunidade de representar o Brasil em quatro Olimpíadas, que para mim foi uma experiência fantástica. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta, não tem como descrever. E as Olimpíadas Escolares foi a minha primeira competição como estudante, que foi a competição que me lançou para esse meio de competição. Foi o primeiro evento que me colocou na cabeça que realmente eu gostaria de representar o Brasil, realmente eu gostaria de estar em Olimpíadas, representando não só o Brasil, mas também a minha família, os meus amigos. E eu consegui realizar isso através dessa oportunidade. A conquista, a medalha, às vezes não chega nem a ser tão importante. Mas o sentimento de dever cumprido, de voltar para casa, de voltar para o seu país e receber tantos carinhas felizes, tantos carinhas orgulhosas pelo feito que você realizou, isso aí é muito gratificante.